Quais são os oito desperdícios? O que é isso? É uma maneira de a gente pensar, é uma maneira de a gente refletir e analisar criticamente sobre um determinado processo. Quais são os desperdícios que podem impactá-lo? Processamento impróprio, executar um processo de forma inadequada que gera, de certa forma, desperdícios financeiros. Aliás, quase tudo aqui pode ser convertido em cash, no final das contas. É dinheiro do bolso, o que é desperdício, é uma coisa que não é para fazer. Produção excessiva, produzir mais do que deve, imagina a energia que se gasta para produzir algo, para materializar algo que não existe, ou até mesmo um serviço, que não vai ser aproveitado. Tem estoque, desde estoque de produto final, ao estoque em processo, ao estoque de matéria-prima. Estoque é dinheiro, e é dinheiro impactado. Então, tem que ter uma gestão muito boa disso, porque é desperdício. Transporte inadequado, movimentos necessários, transportar materiais, matéria-prima dentro do processo, ou movimentos mesmo que você pode fazer para executar uma determinada atividade. Defeito retrabalho, é claro, enorme desperdício, crítico, tempo, tempo e dinheiro, e, é claro, o desperdício de conhecimento. Há a���go. Cortar. E o número e o número länder. Teraler, ou? saint via o número.